Eita porra já! E errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo, isso não faz nem pro meu coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só quero você Eu sei, e errei Mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo, isso não faz nem pro meu coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, tá fácil de entender Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Mas eu lembro, sem querer Olha o voilá, menino Será que é o forró, seu novo estilo? É o esquema que toca, forró Forró Ai, mané Ao vivo em Brasileira, senhor Sou um atleta da sfera Meu esporte é batejado Apaixonado por mulher Dança porró, bebê cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista é presente Aqui nós vota é pegas Pegar, ê, tô que não aguento Olha o voilá É que nós anda é na mente Olha o voilá Seja no ódio o amor Olha o voilá E foda no se alocultor Olha o voilá Que anda no pé é chinelo Olha o voilá É que nós anda é na mente Olha o voilá Seja no ódio o amor Olha o voilá E foda no se alocultor Vaqueiro duro Esse é pegado E se garanta Na pedra de um coi Alô, curral Alô, curral Vou te mandar oi Que esse já foi, menino Alô, bebê Ai, mané Brrri, popô Brrri, bom Sou um atleta da sfera Meu esporte é batejado Apaixonado por mulher Dança porró, bebê cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista é presente Aqui nós bota é pegar Pé de arrego que não aguenta Olha o voilá Que anda no pé é chinelo Olha o voilá É que nós anda é na mente Olha o voilá Deixa no ódio o amor